Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Empreendimentos PagMenos, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, resultados completos. Vamos ver então a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 7,9% de 2.655.000 para 2.865.000, um ganho de 209.877. O lucro bruto subiu 5,1%, lucro operacional caiu 33,5%, ebita ajustado recuou 2,5%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um lucro aqui de 63.263 para um prejuízo de 25.947, uma variação negativa de 89.211. e o lucro passou de 186.982 para 124.000, uma queda de 33,7% ou menos 62.967. A margem bruta recuou 0,83 ponto percentual, margem operacional caiu 3,02 PP, margem ebita ajustado recuou 0,46 PP e a margem líquida caiu 2,71 pontos percentuais de 7,04% para 4,33%. Bom, o que temos de positivo aqui é o ganho de receita por enquanto, né? Aqui o resultado antes dos tributos, fechou negativo, vamos olhar ali o que foi que aconteceu, mas vamos ver a base trimestral por enquanto. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 0,5% de 2.879.000 para 2.865.000, uma queda de 13.932. Lucro bruto recuou 1,2%, lucro operacional subiu 17,3%, ebita ajustado recuou 13,4%. O resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui de um prejuízo de 58.106 para um prejuízo de 25.947, uma redução de 55,3% ou 32.159 de redução. Com isso, o prejuízo aqui do 3T23 passou de menos 23.659 para um lucro de 124.000, um ganho aí de 147.674. A margem bruta recuou 0,25 ponto percentual, margem operacional subiu 0,74 ponto percentual, margem ebita ajustado recuou 0,65 ponto percentual e a margem líquida passou de menos 0,82% para 4,33%, uma variação de 5,15 pontos percentuais. Então aqui, embora a receita tenha caído 3T23 para o 4T23, saiu aqui de um prejuízo para um lucro, né? Vamos ver aqui então o que foi que aconteceu. Brevemente aqui, do 3T23 para o 4T23, observamos aqui, lucro operacional de 118.550 para 139.045. Resultado financeiro líquido melhorou um pouquinho aqui no 4T23, aqui, despesas financeiras de menos 176.656 para menos 164.993. O resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de menos 58.106 para menos 25.947, porque aqui no 3T23 o lucro operacional estava menor do que no 4T23 e houve mais despesas financeiras aqui, com o maior resultado financeiro líquido negativo. Então aqui, essa é a variação, menos 58.106 para menos 25.947. Porém, o grande milagre aqui do 4T23 foi justamente aqui, imposto de renda e contribuição social, ok? Então passou aqui de 34.308 para 152.714 aqui, atribuído aos sócios controladores, prejuízo de menos 23.659 para um lucro de 124.000. Então é importantíssimo observar isso, porque o lucro aí não veio necessariamente das atividades da empresa. Observando aqui, até o lucro operacional, ok. Porém, com alavancagem aqui, muitas despesas financeiras fechou aqui antes dos tributos com prejuízo, ok? Apenas um ponto aí muito importante de observação, para entender por que que saiu de um prejuízo para um lucro aqui. Vamos ver então agora os 12 meses. Vamos lá. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 21,9%, passando de 9 bi, 189 bi para 11 bi, 202 bi. Um ganho de 2 bi. Muito bom aqui, ganho de receita, excelente. Lucro bruto subiu 20,1%. Lucro operacional recuou 35,1%, ebita ajustado subiu 7%, resultado antes dos tributos. Sobre o lucro passou de 229.221 para um prejuízo de 281.739, uma variação de menos 510.961. E o lucro passou de 263.664 para 219.000, uma queda de 99,9%, ou menos 263.445. A margem bruda recuou 0,46 ponto percentual. Margem operacional caiu 3,24 pontos percentuais. Margem ebita ajustada recuou 0,59 ponto percentual. E a margem líquida recuou 2,87 pontos percentuais de 2,87% para 0% aqui. Vou pôr mais uma casinha aqui para ver, 0,002% aí, bem baixinha. Então aqui tivemos um ponto positivo que é o ganho de receita, porém aí a parte operacional está sofrendo um pouco. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se a ação está com um valor aí interessante aqui. Logo de cara, estamos com um lucro por ação bem baixinho aqui. Está zerado na verdade, puse aqui mais algumas posições para conseguir enxergar um número aqui. Então está basicamente zerado aí. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,03. Apesar de praticamente zerado aqui, é melhor do que negativo. Então é um ponto positivo numa situação negativa. PL, últimos 12 meses, PL elevadíssimo, ok? Um PL ideal aí está abaixo de 10. Então, com base no PL, a ação está cara. PSR 0,15, em contrapartida aí, um PSR excelente, abaixo de 1. Em função aí das receitas, ótimas, excelentes receitas aqui. 11,202, então o preço da ação aqui em relação às receitas. Um PSR excelente, ok? Então é um grande potencial aí que a empresa tem, né? Só tem que aí ajustar alguns ponteiros porque tem grande potencial de lucro. PVP 0,62, valor patrimonial por ação, VPA aqui, R$4,90, ou seja, estamos pagando aqui R$3,03 por uma ação que vale R$4,90. De acordo com o valor patrimonial por ação, um desconto de 38,1%. PMP aqui abaixo de 1, indica desconto, a ação está com desconto aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido bem baixinho aqui, 0,01% em função aí do lucro líquido, né? Baixo R$219 mil com patrimônio líquido de R$2,652 mil. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$2,557 mil para R$2,652 mil. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23 de R$1,605 mil para R$1,604 mil, 848 mil. Número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado R$1,641 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 9,8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$164 mil, 993 mil. Então aqui está um ponto de observação, né? Alavancagem, despesas financeiras. Estamos aqui com alavancagem, dívida líquida pelo EBITDA ajustado em 2,5 vezes, considerando dívida líquida de R$1,192 mil com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses de R$476 mil. E pelo patrimônio líquido está em 44,9%. Então dívida líquida R$1,192 mil com patrimônio líquido de R$2,652 mil. Corresponde aí a 44,9%. Então é importante aí monitorar a alavancagem, né? Porque com menores aí despesas financeiras vai sobrar dinheiro, né? Estamos vendo aqui, ó, já adiantando, ó, lucro operacional. Com resultado financeiro líquido, ela está tendo lucro operacional, ok? Porém está perdendo dinheiro aí com despesas financeiras em função de alavancagem. Vamos ver então aqui a TRE resumida 2022 para 2023. Já observamos que a receita subiu 21,9%, ponto muito positivo. Os custos, porém, subiram também 22,7% de menos R$6,238 mil para menos R$7,656 mil. Um aumento de menos R$1,418 mil. O lucro bruto subiu 20,1% de R$2,950 mil para R$3,545 mil. Um ganho de R$594 mil, R$4,64 mil. Despesas vendas gerais. A administrativa subiram 22,8%. Outras receitas operacionais, no caso aqui, reduziram 88,7% de R$260 mil, R$152 mil para R$29 mil, R$441 mil. Uma que era de R$230 mil, R$711 mil. Equivalência patrimonial. Ganho de R$1 mil e R$509 mil. Com isso, o lucro operacional. Caiu 35,1% de R$636 mil, R$834 mil para R$413 mil, R$456 mil. Uma queda de R$223 mil, R$378 mil. Principalmente em função aqui de outras receitas operacionais. Que caíram aqui 88,7% ou menos R$230 mil. Então, aqui, adicionando o resultado financeiro líquido que passou de R$407 mil e R$612 mil para R$695 mil e R$196 mil, um aumento de 70,6% ou R$287 mil e R$583 mil. Fechou aqui, resultado antes dos tributos de R$229 mil e R$221 mil para um prejuízo de R$281 mil e R$739 mil. Uma variação de menos que antes de R$10 mil e R$961 mil. Então, aqui, alavancagem, resultado financeiro, despesas financeiras, está pegando bastante. Então, aí é um ponto de atenção também que a empresa certamente está trabalhando em cima disso. Para sobrar dinheiro aqui, para sobrar mais aqui embaixo também. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, 2022 com lucro de R$263 mil para R$2.735 mil, uma variação de menos R$260 mil e R$313 mil ou menos 99%. E atribuído aos sócios controladores de R$263 mil e R$664 mil para R$219 mil, uma queda de 99,9% ou menos R$263 mil e R$445 mil. Então, apesar do ganho aí da receita, estamos vendo aí alguns desafios, né? A questão dos custos aqui e a alavancagem e resultado financeiro. Vamos ver aqui, então, como foi a variação do valor das ações. Elas começaram o ano 2024 valendo R$3,81 com base na cotação R$3,03, uma queda de R$0,78 por ação ou menos 20,5%. Um ano antes, elas valiam R$3,27 com base na cotação R$3,03, uma queda de R$0,24 por ação ou menos 7,3%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro valendo R$4,13, fecharam o ano valendo R$3,91, uma queda de R$0,22 por ação ou menos 5,3%. Então, aqui estamos observando aí, menos 7,3% de acumula aqui de um ano para cá, o valor das ações, apesar dos dividendos muito bons ali, que ela pagou de novo aqui, dividendos 9,8% nos últimos 12 meses. Porém, temos que ver aqui o seguinte, a receita subiu 21,9%, excelente. Lucro bruto, 20,1%, excelente, muito bom também. Porém, aqui, prejuízo operacional, né? Menos 35,1% que precisa ser observado. Além aí do lucro, eu acho muito importante ver o prejuízo ou lucro operacional. Menos 35,1% e aqui as ações, menos 7,3%, apesar do excelente aí ganho de receita, que é um ponto bastante positivo, né? Então, vamos ver aí qual que é a reação do mercado, né? Em relação a estes resultados. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho 2023 aqui, primeira semana 2023, na casa dos R$4,00 ali, R$4,16, corrigindo aqui até o mês 4 aqui, já antecipando aí, movimento de mercado antecipando aquela da Selic e passou a corrigir novamente aí, né? Desde então aqui, não está conseguindo renovar máximas aqui de 2023. Vamos ver então como foi aí a passagem dos números nestes períodos. Vamos ver aqui, do 4T22 para 1T23, a receita recuou 1,3% de R$2,655.000 para R$2,620.000. E passou aqui de um lucro de R$186.982 para um prejuízo de R$62.842. Do 1T23 para o 2T23, houve aqui recuperação de receita 8,3% de R$2,620.000 para R$2,836.000. E o prejuízo melhorou aqui, de R$2,620.000 para R$2,720.000, menos 40,7%. E 2T23, para o 3T23, tivemos aqui um ganho de receita 1,5% de R$2,836.000 para R$2,879.000. E o prejuízo melhorou mais um pouquinho aqui, ó, menos R$37.295 para R$23.659, menos 36,6%. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, uma leve queda de receita aí, aqui no gráfico. É importantíssimo que ela mantenha a receita aí, né? Receita aí não pode cair, o mercado não gosta de queda de receita. Vamos ver aqui então, semestres agora, sempre importante também observar variações semestrais. Do 1S2023 para o 2S2023, a receita subiu 5,3%, muito bom. De R$5,457.000 para R$5,745.000. E passou aqui de um prejuízo de R$100.137.000 para um lucro de R$100.356.000. Já observamos aí as razões aqui no 4T23, especialmente. Um aumento de 5,3% aqui na receita e passou aqui de prejuízo para lucro. Aqui 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 5B145.000 para R$5,745.000. E o lucro caiu de R$186.677 para R$100.356.000. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$4.000.000 para R$5.457.000. E saímos de um lucro de R$76.987.000 para um prejuízo de R$100.137.000. Aqui no gráfico, observamos a receita aí, continua subindo, né? Porém, tem que ajustar o lucro aí, né? Já observamos a alavancagem, detalhes aí que precisam ser vistos. Vamos ver então os 12 meses agora para finalizar esta parte aqui. 2021, 22 e 23 aqui, ó. De 2021 para 2022, houve um ganho de receita. 22,1% excelente de R$7.000.000, R$528.000.000 para R$9.000.000.000. E o lucro passou de R$164.456.000 para R$263.664.000, margem 2,9%. E aqui já observamos, 2022 para 2023 aí, receita 21,9% a mais. Porém, o lucro aí, já observamos, né? Questões aí de alavancagem, principalmente. Bom, há pontos positivos aí, receita, né? Especificamente, porém aí, a parte operacional, questão aqui da alavancagem, realmente precisa melhorar, né? Vamos ver aí, então, qual vai ser a recepção do mercado. É isso que tem para dizer em relação a PagMenos. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.